A gente abre a edição de hoje trazendo dicas pra você, pecuarista. Nossa equipe conversou com um especialista que traz informações pra que você, produtor, não tenha prejuízos na hora de comercializar o gado. O gado de corte é um animal de grande valor no mercado. Por isso, alguns fatores devem ser observados para que a comercialização não vire uma dor de cabeça. Uma das orientações é para que o pecuarista saiba com quem está negociando. Na questão da comercialização em si, é sempre bom a gente saber sobre a idoneidade do comprador. A gente tem vários comerciantes, vários compradores, desde mais tradicionais até mais novos no mercado, a gente tem que saber se ele é idôneo ou não. A gente tem hoje casos de pessoas que demoram a receber dois meses, três meses, às vezes nem recebe. Tenta, às vezes, um negócio que parece ser mais atrativo, mas que torna-se prejuízo depois. Então, o produtor rural tem que ter muito cuidado, principalmente com a idoneidade. Como que a gente vê isso? Vendo através de referências, de amigos, de pessoas vizinhas e próximas, que tenham também feito a comercialização com aquele comerciante e ele tenha tido um bom tratamento ético em relação ao pagamento e todos esses pontos. Acho que, primeiramente, deve-se avaliar essa questão. Cada gado bovino possui uma identidade, que é aquele brinco de plástico que fica na orelha do animal. A marca ajuda a saber de qual propriedade é o gado e também contribui no monitoramento. Por isso, é importante que o pecuarista não comercialize animais sem identificação. A procedência do animal, você consegue, através dela, da genética dele, de onde veio, ver todo o histórico daquele animal na fazenda, você sabe que o rendimento dele dentro da propriedade rural pode ser maior se ele tem um histórico genético bom e a procedência do animal. Quando você faz isso, Michael, você garante que todo o trato que você vai fornecer para ele dentro da sua propriedade vai dar resultado. E aí você comercialize um animal bom, que já tem bons resultados, e evita surpresas na hora do recebimento do pagamento. Então, é fundamental esse ponto também. Sem nota fiscal também, nem pensar. Com a nota fiscal, ela é uma garantia para o produtor rural e também para quem está comprando o produto, que a coisa está sendo ilegal. Quando você abate animais sem nota fiscal, você não sabe o histórico dele, a sanidade. E isso pode ser um grande problema depois. Porque o produto está vendendo ali sem nota, às vezes ele pode ser multado, ele vai ser penalizado porque ele não vai ter o direito de reclamar. Se ele não tem nota fiscal, se ele está fora da legalidade, ele não tem simplesmente o direito de reclamar. A qualidade do animal facilita a comercialização. Um rebanho com a genética boa, um rebanho com origem, você consegue fazer com que ele produza mais, ele seja mais produtivo e você tenha mais carne para estar entregando para o seu cliente. A logística na hora da compra do gado pode interferir no valor pago ao produtor rural. Um frigorífico que fica longe da propriedade pode reduzir o valor pago no produto, já que teria um gasto a mais com a distância a ser percorrida. Muitas vezes os frigoríficos e os compradores estão mais próximos de um e mais longe de outro. Normalmente eles balizam o preço da rouba. Hoje, por exemplo, uma rouba em Minas está R$ 269, R$ 270, região do Triângulo e do Norte. Então, esse preço é uma referência. Mas você pode ganhar um pouco mais se você ter que combinar com o frigorífico se ele for mais próximo. Porque você vendendo esse valor, ele sendo mais próximo e outro vendendo o mesmo valor, sendo três, quatro vezes mais distantes, tem o frete que impacta nisso e tudo. Então, se você está mais próximo, aqueles que têm o benefício de ter o local de revenda, o frigorífico para venda mais perto da sua propriedade rural, fatalmente ele tem que ter mais habilidade. Vai lá e fala, olha, eu estou querendo um pouco mais porque eu estou andando só 10 quilômetros até chegar. Isso aqui de diesel vai gastar muito pouco. Enquanto você compra uma pessoa ali a 100 quilômetros, está gastando 10 vezes mais e está pagando o mesmo preço. Então, não é justo. O produtor rural é muito bom na questão de produzir, é muito bom na técnica, mas precisa se melhorar nessa parte comercial. Além do investimento nos animais, para se ter um bom retorno, o produtor rural também tem que ficar de olho na qualidade da propriedade onde o gado é criado. Nós temos hoje no mercado técnicas para todas as áreas da fazenda. A parte técnica na produção de pastagens, de você, por exemplo, estar adubando, você fazer análise de solo, ter a produção mais alta. Tudo isso, antigamente, o pecuarista não fazia, era quase que um extrativista. Mas hoje, o pecuarista, ele aprendeu bem a utilizar essas técnicas. Então, temos que utilizar essas técnicas em favor, em prol de você ter uma fazenda sustentável, porque quanto mais você tem a parte verde dentro da fazenda, claro, que dentro da legislação, você tem uma produção maior de água dentro da fazenda, a água pode trazer benefícios no aumento da sua produtividade. Com a produtividade maior, você tem mais alimento para o gado, mais alimento. É redução no custo de produção, redução nesse custo de produção com as técnicas e práticas modernas. Você tem a possibilidade de ter uma maior lucratividade e ainda agregando essas dicas que a gente deu na comercialização. Então, o que você ganha na hora que você vende a rouba do gado lá na ponta, ela está desde o começo ali, quando você cuida de toda a sua propriedade. sendo cuidando da parte verde, ambientalmente falando, o conforto térmico para o seu gado, a parte genética está bem atualizada, assistência técnica e gerencial, cursos e um ambiente seguro para o seu colaborador rural, até chegar na produção final e a comercialização. A fazenda, hoje, é uma empresa rural e tem que ser tratada como tal.